Há cerca de três semanas atrás exibimos uma matéria falando sobre a falta de medicamentos e insumos na rede pública municipal de saúde para diabéticos. E diante dessa reportagem o Conselho Municipal de Saúde convocou uma reunião com o representante da Secretaria de Saúde para saberem o porquê da falta dos medicamentos e também para buscar uma solução para os pacientes diabéticos. Olha, lamentavelmente foi falado que estão fazendo licitações, recadastramentos prometidos para daqui a três meses terem uma resposta. Acontece que os doentes não podem esperar três meses, já esperam desde outubro. Então estão no desespero, os pais estão numa situação crítica, as crianças emocionalmente prejudicadas também, além da parte física. E a preocupação é muito grande, nós queremos que isso esteja para já. Foi marcado hoje pela subsecretária, a doutora Michele, com um pai para tentar resolver o problema do filho dele. Mas nós queremos isso no coletivo, nós queremos depois saber do pai, solicitamos a ele um pai sofrido, que ele nos dê a informação do trâmite que ela passou para ele, para a gente saber a resposta e divulgar também na mídia e para os outros pais e para os outros doentes, o que tem que ser feito se ele conseguiu para os outros conseguirem. Nós não podemos trabalhar com uma pessoa só, numa população de 200 mil habitantes, que são muitas as necessidades, risco de morte, agravo de doença, isso é crime previsto em lei, é doloroso. Segundo Terezinha Batista, coordenadora do Conselho de Saúde de Nova Friburgo, o governo municipal coloca a culpa no Tribunal de Contas do Estado. Eles põem a culpa no Tribunal de Contas do Estado, que diz que faz muita exigência, que já cancelou três vezes a licitação. Acontece que o Tribunal de Contas do Estado, ele prepara as comissões que vão avaliar isso, que vão montar a licitação, só não aprende quem não quer. E eles têm o protocolo todo de se fazer licitação, não tem como errar. Não tem como supervalorizar, nem escolher três empresas para fazer, não é assim. A divulgação não tem saído licitação em jornal de ampla divulgação, não tem saído nem na borda da serra compra de medicamentos, a preocupação é grande. Nós sempre recortamos tudo do jornal, anexamos as nossas audiências com o Ministério Público Estadual, não tem saído nada. E a preocupação é muito grande para quando? Dizem que ainda vão fazer, só que os doentes vão falecer. Quem vai responder por isso? A dor, não se pode esperar. Criança está passando mal. Vai na emergência um acidente de trânsito no Raul Sertã, não tem a fita para avaliar, não tem o aparelho para avaliar, se aquele acidentado é diabético ou não. Como administrar medicamento para essas pessoas? Quem também participou da reunião foi a especialista em diabetes, Márcia Pereira. Muito boa a reunião. Eu acho que a reportagem até provocou uma resposta, né, que nós estávamos aguardando. E a resposta, assim, por um lado até muito boa, que foi positiva. Foi nos informado ontem que as insulinas de ponta, que é a ultralenta e a ultrarápida, foram compradas pelo município, estão para ser entregues, né, chegar ainda talvez nessa semana. E também foi nos passada uma informação de que, através de uma portaria do Ministério da Saúde, essas insulinas agora vão passar a fazer parte da lista de medicamentos obrigatórios. De acordo com Márcia, muitas pessoas puderam expor suas necessidades durante a reunião. O tempo não permite, às vezes, que se ouçam todas as pessoas. Mas foi muito bacana, porque um pai pôde dar o seu depoimento ali, fazer a sua indagação, a sua pergunta, diretamente às pessoas responsáveis. Tivemos também um diabético que já é casado, que teve também o direito de voz. E também até uma pessoa que pertence ao conselho, que pôde dar, fazer esse questionamento da questão do fornecimento das fitinhas para o diabético tipo 2, né, que ela estava questionando. E as respostas, eu acho que foram ali satisfatórias, foram respondidas, mas a gente precisa ver se concretizar agora, né, chegar ao final aí, e a gente receber realmente os insumos e as insulinas. É o que a gente está esperando agora. De acordo com a coordenadora do conselho, o próximo passo é aguardar que a Secretaria de Saúde envie os projetos. Estamos aguardando que eles nos mandem por escrito os projetos que eles têm para salvar essa população. E todas as outras que estão também, estão e sem laboratórios para fazer os exames. Venceu o contrato e não vendo a demanda, não se responsabilizando como eles deveriam ter feito, não fizeram contrato com novos laboratórios. Estão tentando fazer.